Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Exagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, por uma sugestão, nós vamos falar sobre sorte e azar. Então, sorte e azar na nossa vida, isso é um tema que eu poderia observar pela parte espiritual, falando como é que isso acontece espiritualmente, e pela parte emocional, como é que isso acontece também. Então, nós vamos começar pela parte espiritual, falando sobre sorte e azar. Bom, sorte, a pessoa vai fazendo as coisas e vai dando tudo certo, e a gente fala, nossa, a pessoa tem muita sorte. Ou a pessoa faz uma aposta, ganha, presta um concurso, passa, coisas que vão acontecendo e que a gente já põe o nome, deu muita sorte. Ou acontece até coisas incríveis, de um acidente, todo mundo se machuca e a pessoa deu sorte, não se machucou, não acondicionada com ela, eu até ouvi uma história engraçada, que eu não sei se é muito engraçada, mas de uma pessoa que, ela estava indo no avião, e estava pilotando o avião. Devia ser um teco-teco, mas aí deu pane do avião, e aí o avião, quando um avião dá pane, não dá para parar ele e estacionar, ou pedir para alguém te ajudar a empurrar, ou chamar um mecânico também, tem essa alternativa. Simplesmente o avião cai, e o avião caiu, se acabou, e aí foi um corre-corre danado, quando chegaram lá, o cara estava sentado, encostado numa árvore. E as pessoas se aproximaram, perguntaram como ele estava sentindo, ele falou, não estou sentindo nada, eu não me machuquei, nem nada. Falando, nossa, como você tem sorte. E aí, é de a gente pensar, mas por que algumas pessoas têm sorte? O que acontece que, de repente, uma outra pessoa, na mesma situação, teria azar. Azar é o contrário da sorte, tudo dá errado. Bom, se a gente olhar isso pelo espaço espiritual, nós vamos descobrir várias coisas, isso segundo as coisas que eu acredito e as coisas que eu tenho estudado. Mas eu já disse isso muitas vezes, a gente faz colocações e afirmações e pode estar errado. Nem sempre a gente está certo. Mas a coisa não começa simplesmente na parte, na nossa parte física, de falar, poxa, essa pessoa é azarada. Não, nós fazemos o nosso destino a maior parte das vezes. E se você me perguntar se tem alguém que não faz o seu destino, aí, como tudo é possível no universo, algumas coisas podem acontecer de forma diversa daquela que deveria, por conta de fatores e variáveis que a gente ainda não conhece, mas que existem. Então, pensando desse jeito que eu estou pensando, tudo tem causa e efeito. E, no final das contas, nós somos os culpados da nossa sorte ou do nosso azar. Mas, como começa na dimensão espiritual, se você alimenta o tempo todo dúvidas, infelicidades, raivas, mágoas, ciúmes, alimenta a insegurança, acha que o outro é melhor que você, que o mundo é injusto, essa coisa toda. Não é bem assim, não. Nós vamos semeando coisas, e essas coisas semeadas, muitas vezes, não são muito perceptíveis a nós. Porque a gente fica com raiva e acha que não acontece nada. Você fica com ciúme e acha que não acontece nada. Você fica com medo e acha que não acontece nada. Tudo que existe nos nossos contextos são energias. Então, você gera energias, e daí é óbvio que, se acontecer alguma coisa, ela vai estar diretamente ligada ao tipo de energia que você é. Olha o que eu estou falando. O tipo de energia que a gente é, muitas vezes, é o que a gente nem aceita que seja. Porém, olha que coisa interessante. Quando uma pessoa é muito positiva e fala, não, vai dar certo, vai fazer isso, aí as coisas dão certo e você fala, essa pessoa tem sorte. Não. Ela está criando uma energia com a qual ela vai se encontrar. É a energia da positividade, de acreditar, de não estar com raiva de ninguém, de não estar com mágoas ali sacramentadas dentro do coração. É diferente, é muito diferente isso. Então, ela vai ter mesmo sorte. Eu lembro de uma coisa que aconteceu, que era um sorteio de uma moto. Isso aí um amigo meu me contou há muito tempo. Esse amigo, ele era muito engraçado e muito positivo. O tempo todo ele falava, não, mas vai dar tudo certo, vamos fazer que vai dar certo. E a gente consegue. Ele pensava sempre desse jeito. E aí ele foi participar de uma dessas coisas de sorteio. E até brincou comigo. Ele falou assim, rapaz, você sabe que é capaz de eu ganhar, que eu vou que vou. As energias, ele não entendia nada de energia, mas as energias da boa sorte estão sempre soprando para mim. Ele pensava desse jeito sem ter muito conhecimento de espiritualidade. Mas aí ele vai lá participar do concurso, do sorteio, não era o concurso, era o sorteio. E na hora que tinha o número, era o número dele, e ele acabou de ganhar uma moto, saiu do local com uma moto. Feliz da vida. E aí falou para mim, olha só, eu ganhei a moto. Eu falei, puxa, eu tinha quase certeza que você ia ganhar mesmo. Mas olha, por que se tem um pouco mais de sorte é um pouco mais de azar? Pelo que a gente é. Se você fica pensando em coisa negativa, em coisas assustadoras, você vai se encontrar com elas. É uma questão de tempo. Quando a gente tem muito medo de alguma coisa, você se encontra com essa coisa. É assim que é a vida. Por quê? Porque você está gerando energias do medo, energias que são iguais àquilo que você quer evitar. E se você não liga, está desapegado, está acreditando que vai dar tudo certo, são essas energias que você também vai estar gerando. E é importante para a nossa vida que a gente busque coisas positivas, que a gente some dentro da gente coisas positivas o tempo todo. E pare de acrescentar de alguma forma coisas negativas. Você começa a assistir filme de guerra, de violência, de terror, daquelas sexualidades acerbadas, tudo quanto é coisa assim que tem muita carga espiritual nisso aí, com certeza tem. Porque você registra. A gente não enxerga e olha as coisas e elas não se acrescentam a nós. Claro que elas se acrescentam. Um belo dia, quando você estiver em algum lugar sozinho, o que você tem dentro de você para te socorrer são essas coisas colocadas. Por isso, somar essas energias não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, porque você vai dar de cara com elas a qualquer momento. Aí você vai falar, nossa, dei azar. Fui assaltado, dei azar. Fui não sei o quê, dei azar. Ou então, nossa, eu dei sorte, eu consegui tal coisa. Então, são elementos espirituais que, além das energias geradas, tem os acompanhantes que são do mesmo nível. Aí você começa a se sentir assediado, acompanhado, fazendo o maior esforço da história do mundo para ficar bem. No final das contas, o que menos você consegue é ficar bem, porque você não está trabalhando para o lado do bem. Você está trabalhando para o lado contrário. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, já que nós estamos falando de espiritualidade. Está certo? Isso é bastante importante. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter um sentido, tem que ter uma organização e a gente saber que isso é pura energia. Aí você vai falar assim, mas Moisés, e quando é que a sorte tem a ver com o emocional da pessoa? Porque eu falei da parte, tanto da parte física quanto da parte espiritual. Olha, a nossa parte física, ela é de extrema importância na nossa vida. Nós estamos nesse mundo físico aqui para produzir coisas. Nós não viemos aqui para ficar não fazendo nada e querendo, fazendo tudo para não fazer nada. Porque acho que é o que mais a gente pensa. Ah, eu quero fazer tudo para não fazer nada. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para produzir coisas boas, para ter uma consistência interna que nos leve a algum lugar. Isso com toda certeza. Daí vamos ver a parte emocional da sorte e do azar. Bom, se você começar a nutrir coisas positivas, o que o teu inconsciente vai ter são esses registros. Não tem jeito. Se você começar a somar e vai somando coisas negativas, o que o teu inconsciente tem é isso. O que vai ocorrer é que as nossas dificuldades emocionais se transformam na realização daquilo que está fora da gente. E tem coisas que são muito bobas, né? Mas tem as coisas que a gente cria. Então é assim, se você deixar cair uma coisa no chão em tal dia, você vai ter azar naquele dia. Aí caiu no dia, você fala, nossa, hoje é meu dia de azar, não vai dar nada certo. Você está profetizando o teu azar. Se você está dizendo para o teu inconsciente e para o teu consciente que nada vai dar certo. Então como é que você quer que dê certo? Aí quando você vai, olha que bobagem, mas aí você vai num lugar para comer alguma comida, como o seu dia já foi decretado por você mesmo, que é um dia de azar, aí você encontra alguma coisa na comida que você vai falar, nossa, que nojento, que não sei o quê, fica super chateado, e aí pronto. Por que que isso aconteceu? Porque era o meu dia de azar. Eu vi, eu tenho certeza que era o meu dia de azar. Encontrei um negócio na comida que não era bom. Isso é a sua disposição emocional. Aí você sai, você já sai com o teu emocional todo variante. Aí você encosta no carro de outra pessoa com o teu carro e fala, está vendo? Está vendo? Olha só. Ou discute com alguém, ou faz aquela cara mais mal-humorada do mundo o tempo todo, e as pessoas ficam bravas com você e você acha que isso é azar, é o dia de azar. A vida não é assim. A nossa vida é o que a gente determinar dentro de nós mesmos. Tanto a parte emocional, que é muito importante você estar de olho nela, porque isso é você, como a parte espiritual, que é o resultado de tudo que nós somos como seres humanos emocionais. Nós temos a parte espiritual, mas o nosso aprendizado nesse planeta é através do corpo físico e esse conhecimento é acrescentado na nossa dimensão espiritual. Os aprendizados espirituais que a gente tem das convivências espirituais, seja as convivências por clarividência, convivências através de projeções astrais, de leitura, de assistir filmes sobre espiritualidade, de se relacionar com pessoas espiritualistas, eles com certeza afetam muito e a gente tem que estar de olho para poder utilizá-los da melhor forma possível, mas não criar com esse conhecimento coisas piores, criar coisas melhores. não importa se o que você aprende é positivo ou negativo, como é que você vai usar isso? Isso é fundamental. Bom, nós estamos falando de sorte e de azar, que é o tema de hoje. Eu espero que esse tema seja um tema de sorte para todos que estão nos ouvindo, mas daqui a pouco, às 19 horas, vai começar o momento de mais sorte que você pode imaginar na tua vida, porque é só você vir receber energias com a imposição de mãos no SEC, aqui no SEC São Paulo e no SEC Uberaba, 19 horas, você já está saindo do trabalho, opa, estou indo para lá, para o SEC, para receber a imposição de mãos. A imposição de mãos é uma coisa maravilhosa de energia, você está cansado, está desvitalizado, está assediado, não importa o que aconteça, você vai lá, senta, relaxa, é um grupo que trabalha muito com isso, nós temos trabalhado muito com o conhecimento da imposição de mãos sobre chakras, sobre energias, sobre acompanhantes espirituais, sobre toda a dimensão astral, a gente tem que saber muito sobre isso para poder fazer uma modificação positiva na vida de nós mesmos. Bom, você vai lá, sentou, aí vem uma pessoa, vai fazendo a imposição de mãos em você, você vai se sentir muito melhor, pode ter certeza, e o que acontece é assim, você senta, relaxa, aquela energia vai, vai, sabe, é como se fosse uma chuveirada energética, né, algumas pessoas até sentem, sentem como se tivesse mesmo, é uma sensação muito boa, né, outras sentem aquecimento do corpo, tem várias sinaléticas, mas é muito bom porque você fica vitalizado e quando você sai de lá, é outra coisa, é outra coisa mesmo, mas você também pode participar desse trabalho, você vai indo lá, vai se informando com o pessoal e participa para ajudar outras pessoas também, porque a ideia da imposição de mãos é que a gente possa fazer o bem, o máximo melhor para todas as pessoas que estão à nossa volta, ok, então saia correndo, vá para o SEC, e para chegar lá, você vai falar, mas como é que eu chego lá, é 11-5904-2116, ok, e no SEC de um dia aí, nós também temos a imposição de mãos todo sábado, das 9 horas às 12 horas, todo sábado, então é só ligar nesse telefone que eu passei, que é o 11-5904-2116, e participar desse trabalho maravilhoso que vai fazer você ficar muito saudável e feliz, materiais de estudos sobre temas de espiritualidade e comportamento humano, www.secloja.com.br Olha aí, você já pode adquirir os seus materiais de estudos, www.secloja.com.br E mais uma coisa nesses materiais de estudos, quando você entra no SEC Loja, você vai ter um monte de CD, vai ter livros, e vai ter também as séries que a gente está colocando, então não perca a série Assistência ao Desencarne, que é uma série bacana que fala de como acontece o desencarne, e a outra série é a Energia dos Ambientes, você vai entender como é que é a energia em cada ambiente, e a gente está colocando e produzindo mais vídeos, e vamos colocar novos vídeos em todas essas séries. Está ok? Mas eu não parei por aí, deixa eu terminar de dar a minha mensagem aqui. Em abril, nós temos o curso avançado de Imposição de Mãos, abri o curso avançado de Imposição de Mãos comigo lá no Mosteiro São Damião, que é um local que a gente já demarcou tudo e estamos começando a construção do Mosteiro São Damião. Em junho, o curso intensivo de Projeção Astral e Clarividência também no Mosteiro São Damião. Ufa! Você deve estar falando, nossa, quanta informação, mas só tem mais uma agora. O próximo programa Fora do Corpo será no dia 25, agora no Carnaval, sábado, às 14h30, e eu vou falar sobre pesquisando a história em Projeção Astral. Como é que se faz uma pesquisa na nossa própria história, até na nossa própria vida, do que aconteceu numa vida anterior. Então é bem bacana e você vai poder aproveitar este conhecimento. Ok? Então, só para você não perder o seu tempo, daqui a pouco venha receber energias com imposição de mãos no SEC São Paulo e em Uberaba. O telefone para sua informação é 11-5904-21-16. 11-5904-21-16. E eu estou falando, eu estou falando hoje de sorte e de azar. E eu penso que a nossa sorte, quando a gente fala sorte, ela deveria ter dois significados, ou tudo dá certo ou nada dá certo. Mas a gente considera que sorte são as coisas positivas e azar são as coisas negativas. Isso é uma visão que a gente acaba tendo por tudo que a gente ouve. Você deu sorte na vida. Você deu azar na vida. Para a gente sair dessa ideia que está super fixada na gente, nós vamos fixando a ideia e depois a gente não consegue nem sair, porque a gente transforma isso numa profecia. Profecia porque é assim, de tanto você falar em sorte, você tem sorte, de tanto você falar em azar, você tem azar. Agora, o pior de tudo é a gente assumir a existência dessas duas condições como se elas fossem independentes do que nós somos. Isso tem muito a ver com a nossa vontade, com o direcionamento da nossa vida, com relação às nossas buscas. Quantas pessoas não fazem a sua vida dar certo e mais do que isso, elas fazem a vida dar certo e tem ali com toda certeza um componente de esforço de boa vontade. É óbvio que você vai falar é, mas eu não tenho toda essa vontade, eu não tenho todo esse conhecimento. Você não precisa ter nada disso, não. Você só precisa dizer para você mesmo vou fazer a minha vida dar certo. Ou você pode falar vou fazer a minha vida dar tudo errado. isso é sorte e azar. Então a decisão da vida feliz, da vida com tudo acontecendo de uma forma melhor depende muito das nossas decisões internas e daquele impulso que a gente pode dar e mantê-lo. Porque não adianta se falar olha, vou fazer a minha vida de sorte e no outro dia você está tudo desmotivado por conta dos seus conteúdos emocionais. Para com isso, né? Não vamos ficar navegando em coisas que não interessam para a gente. Vamos fazer coisas que interessam. E as coisas que interessam tem a ver com crescimento, com felicidade, com bom humor. Com coisas que deixam a gente numa situação melhor. A nossa sorte muda para melhor. Tem até uma situação que foi muito engraçada porque tinha uma pessoa que ela ia numa igreja, né? E essa igreja que ela ia ela ia lá, participava mas a igreja não aceitava uma outra prática, né? Uma outra prática que para ela causava um bem-estar danado. E aí ela falava assim para mim assim não, eu vou na minha igreja eu acredito na minha igreja mas quando eu passo nessa outra olha só que coisa muito engraçada ela ia na outra igreja só para ouvir o pastor falar uma coisa que ele falava sempre sempre, né? Ele falava sobre felicidade ele fazia a toda a pregação dele, né? e no final ele recitava algumas coisas assim muito positivas que tinham a ver com pensamentos filosóficos, né? Então ele gostava daquilo e ele falava e essa pessoa ia lá e se alimentava desses pensamentos filosóficos, né? E eu falava nossa que engraçado, né? Porque ela vai ia numa igreja que era mais ou menos as igrejas tem que ter o seu pensamento as suas ideias seus conceitos os preconceitos e tudo mais mas ele saia de lá e ia na outra e aquilo recarregava ele e dava sorte porque toda vez que ele ouvia aquele pastor falar ele achava que era muito coerente e quando você acredita em alguma coisa é diferente, né? Então se você acreditar na sorte na felicidade no amor na boa vontade no caminho correto nessas coisas todas a tua vida com certeza vai ser cada dia melhor e aí você vai dizer nossa, eu tenho muita sorte eu vou dizer porque cada um de nós tem sorte primeiro que nós já temos essa vida física depois nós temos a oportunidade interminável de fazer tudo aquilo que a gente se propõe basta apenas o impulso da nossa vontade isso é uma grande sorte e nós temos que aproveitar mas não esqueça hein? Daqui a pouco você vai receber energias com a imposição de mãos no SEC São Paulo e Uberaba e o telefone é 11-5904-2116 para você não perder tempo e no SEC Jundiaí todo sábado às 9 horas e das 9 horas às 12 horas ok? Vou repetir o telefone 11-5904-2116 ok? então a gente vai trabalhando juntos vai fazendo todo esse percurso e a gente se encontra no próximo programa e a gente vai